Socrates, o que você acha que a gente pode fazer pra atrair mais público, assim, pro corra lá? Olha, eu acho que a gente pode vender produtos eróticos para crianças. Cara, isso é ilegal, e a gente pode ir preso, cara, e na cadeia não tem umas grades muito agradáveis, não. Ah, que droga, cara. Acho que eu vou ter que riscar o feliz franguíza da minha lista. Então, o que você acha que a gente pode fazer, assim, pra interagir com os fãs? Hum, e se a gente entrasse num site adulto de webcam? Socrates, eu já falei pra você, nada que envolva mamilos expostos. Ah, que droga, cara. Só porque eu coloquei um piercing novo no meu mamilo. Já sei. E se a gente fizesse um programa onde a gente mostra os piercing do mamilo num site erótico adulto de webcam? Isso. E se, tipo, enquanto a gente mostra os nossos mamilos com piercing, a gente vai, tipo, passando caldo de chocolate uns nos outros, assim? Cara, mas isso é gay, e você sabe que eu sou alérgico a cacau. Eu lembro daquela SBBB lá que pousou na capa daquela revista lá, e eu fiquei me coçando por uma semana, velho. Ô, Jal, qual seria o preço que você aceitaria sair na capa de uma revista? Ah, cara, sei lá, tipo, 100 mil, 250 mil, até de graça, sei lá. Tá, mas e se você pousasse, tipo, na capa de uma revista? O que você gostaria que tivesse na contracapa dela? E você gostaria que a sua família visse essa revista, enquanto, tipo, tá, sei lá, esperando na fila do médico pra tirar a cera do ouvido? Ah, cara, se fosse um negócio pra saúde, tipo, que eles se orgulhassem de mim? Mas, cara, você sabe que a sua família te odeia, né, cara? Mas e se eles ficassem orgulhosos de mim, e eu fizesse isso por dinheiro? Já, mas isso daí seria interesse e não amor. Amor é tipo quando dois caras se amam e colocam fotos coloridas no Facebook. Então você tá querendo dizer que é pra mim ter um relacionamento homoafetivo que não seja interesse da pessoa por eu estar posando numa revista em prol da saúde? Não, cara, não coloque palavras na minha boca. Eu apenas estou dizendo que você não deve namorar um cara do mesmo sexo que você porque, pelo simples motivo de que quando acabar a luz, quando estourar uma lâmpada na sua casa, ele vai ter pavor de chegar perto dela pra trocar. Então você tá querendo dizer que eu não devo posar numa revista, nem que me pague, nem de graça, porque se eu fizer isso, a minha família mesmo assim ela não vai gostar de mim e um cara que eu vou ter um relacionamento homoafetivo também não. Então, eu acho que devíamos quebrar essa barreira de revista e partir direto pro jornal, que é a nova moda da moçada. Eu acho que a gente deve falar nesse jornal o quanto é importante você não ter o amor da sua família pra que um dia você tenha a sua própria coluna no jornal. E nessa coluna a gente podia falar de como viver sendo rejeitado pela sua família. Isso, só que ganhando muito mais dinheiro, o que é bem mais importante. Mas cara, você se reparou, a gente desviou totalmente do assunto de fazer um roteiro pro Koala, cara. Nossa, é verdade. Mas o que você acha da gente, tipo, juntar tudo isso que a gente falou e gravar em um vídeo pro Koala? Nice ideia, bro! Nice ideia, bro! Koala que voa sempre é maduro!